Iniciando a entrevista coletiva com o Meia Tomaz. Tomaz, a primeira pergunta, o que você achou do adversário do Botafogo na Copa do Brasil? Como você projeta esse duelo, um adversário desse nível, motiva ainda mais o grupo? E por último, o fato do Santos não poder contar com a torcida na Vila Belmiro, torna as coisas mais fáceis para vocês? Boa tarde, como todo mundo sabe, o Santos é uma equipe muito grande, com muita história, que está se qualificando, está tendo tempo de treinar, de melhorar igual a gente, então acho que vai ser um jogo muito difícil, mas nós vamos jogar de igual para igual para tentar a classificação. A segunda pergunta para você, Tomaz, o que deu para perceber de mudanças táticas e técnicas na equipe nesses dias de intertemporada, entre Paulistão e Copa do Brasil e Série B? Então, a comissão está cobrando muito a dinâmica, para sermos uma equipe mais rápida, mais leve. Então, o treinamento vem sendo muito focado nessa parte de que a gente esteja mais rápido, mais soltos e mais dinâmicos. A terceira pergunta para você, Tomaz, você já está completamente adaptado à cidade, ao futebol que o treinador exige, ou ainda falta alguma coisa na sua opinião? Já estou acostumado, só falta sequência de jogo mesmo, que nos últimos meses não tive muito jogo, mas na parte física, na parte de treinamento, técnica, está sendo muito boa a minha evolução, só falta mesmo sequência de jogo. Tomaz, você vem fazendo uma função nos treinos de um ponta pela direita do ataque. Esse tipo de função é algo natural para você, ou a sua preferência seria jogar na armação de jogadas? O que o Adilson pediu para você fazer taticamente? Eu já falei com o Adilson, ele conversa muito comigo, aí ele já sabe, eu já enfrentei ele muitas vezes, eu já joguei na direita, joguei na esquerda, joguei no meio, então para mim não há problema de jogar na direita, na esquerda, no meio. Minha característica não vai mudar, eu sou um cara de tentar fazer a equipe jogar, de tentar driblar, esse é o meu estilo, ele que sabe onde ele tem que me colocar. Tomaz, qual a importância dessa intertemporada para o aprimoramento da parte física? Você que atuou pouco nos últimos meses, este período para aperfeiçoamento da parte física e plena adaptação ao plano tático adotado pelo Adilson Batista, vai te deixar 100% para a maratona de jogos iniciando pela Copa do Brasil e Série B? Acredito que sim, a gente está treinando muito forte, muito forte mesmo, os treinos são muito tensos, acho que uma preparação muito boa, está sendo muito forte, acho que vai deixar pronto para a sequência da temporada. E a última pergunta para você, Tomaz, gostaria que você avaliasse as suas três apresentações pelo Botafogo contra Parnaíba, São Raimundo e Bragantino e o que projeta individualmente para os próximos jogos? O primeiro jogo lá na Parnaíba foi um jogo muito difícil, campo difícil, acho que consegui me adaptar bem ao jogo, aqui em casa contra o Série Bragantino, acho que foi o meu melhor jogo. E contra o Bragantino, o primeiro tempo, acho que fui bem, o segundo tempo não, mas... continuar trabalhando, melhorando para fazer aquele jogo contra o Série Bragantino, que é o meu estilo de jogar mais vezes.